Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã. Vem, vaca-lenha rojão, traz a lenha fruta, vem fazer a maçã.